Oi, voltando aqui com o Namorena News. Faz muito tempo que eu não gravo. É porque esse segundo semestre foi muito enlouquecedor. A gente fez muitos projetos. Teve o Fabuloso Festival. Teve várias edições do Circuito Cultural Ribeira. Teve programação do Festival do Sol em Brasília e em São Paulo. Teve Camarones viajando. Teve Tal Migadelha viajando. Então, realmente, ou a pessoa trabalhava ou a pessoa gravava vídeo. Não consigo fazer as duas coisas. Mas eu voltei e com um monte de coisa boa pra contar. É isso. Além desses vários projetos que a gente fez esse ano, que foi uma loucura, a gente teve a 15ª edição do Festival do Sol. Que foi uma edição, pra gente, foi uma edição histórica. Foi lindo, foi maravilhoso, foi emocionante. A gente fez pelo segundo ano consecutivo lá no Beach Club. Então, a gente já conhecia mais o lugar, já tinha mais a manha. Já conseguiu construir uma estrutura melhor. E esse ano aconteceu quase perfeitamente do jeito que a gente queria. Sempre tem como melhorar, sempre tem como fortalecer isso. Mas acho que pra uma edição número 15, a gente fez tudo que a gente queria. E a gente só agradece aos artistas, às bandas, ao público, à equipe maravilhosa. E também, claro, aos patrocinadores que nos ajudaram e nos acreditam no nosso trabalho. Todos esses, né? Todos vocês que acreditam no nosso trabalho e estão junto com a gente, ano após ano, nesses 15 anos de Festival do Sol. Quando a gente começou a pensar nessa edição número 15, que começou a pensar na curadoria, etc. Foi um grande motivo de discussão, porque a gente ficou naquela. Vamos trazer uns artistas mais pop, mais midiáticos ou não? E eu tenho na minha cabeça que o Festival do Sol é calcado e criado para dar visibilidade aos artistas potiguares. Para dar visibilidade e projeção ao trabalho que a gente realiza aqui ao longo de todo o ano. O do Sol, na verdade, é uma grande festa comemorativa de um trabalho realizado por a gente, pelos artistas, pelos outros produtores. Todo esse trabalho que a gente faz um ano, a gente comemora, faz ao longo do ano, a gente comemora no Festival do Sol. Então, assim, acho que nada mais justo do que a edição número 15 ser absolutamente calcada nesses artistas, em artistas que têm a ver com a gente, têm a ver com o que eu chamo de mercado médio, né? Que é o mercado que a gente fomenta, que é o mercado que a gente circula. Então, foi muito legal, porque esse ano a gente conseguiu trazer artistas que a gente sempre quis trazer e nunca tinha conseguido. Foi uma edição muito especial, uma edição linda, uma edição que eu agradeço muito à equipe que a gente formou. Que é uma equipe basicamente de amigos, então tá todo mundo ali junto, misturado. Eu acho que uma das coisas bacanas que a gente tenta imprimir no Festival do Sol e consegue é essa vibe de tá todo mundo misturado. Que ninguém é mais importante que ninguém, que o artista, o público, a equipe, a segurança, o pessoal de limpeza, todo mundo tá ali em prol do quê? Em prol dessa catarse que é a música, entendeu? Em prol dessa maravilha que é estar no mundo e estar junto com pessoas que estão de acordo com aquilo que você pensa, e que estão juntos e felizes e querem comemorar e, sei lá, ser feliz. É meio hippie, mas é isso mesmo. E esse ano foi um ano que isso ficou muito explícito, assim, quando você vê todo mundo misturado, artista, músico. A equipe tem músico, que tem artista, que tem equipe, que tem público. E isso é muito doido e eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente consegue fazer no Festival do Sol. A gente teve muitas coisas legais dos patrocinadores. Teve a Natura deixando todo mundo bonito e cheiroso, teve a Red Bull com aqueles drinks, com os nomes dos artistas. Eu acho isso muito legal. Teve a Oi, que chegou um dia antes e fez uma atividade muito bacana, junto com o RN Criativo, que é aqui da Fundação José Augusto. Explicando como são os editais da Oi, explicando como é os projetos que são desenvolvidos lá. Foi bem bacana, estava a sala lotada, foi massa. Teve também a gente, pelo segundo ano consecutivo, isso é uma coisa muito legal que eu gosto de ressaltar, porque é importante para a gente. A gente está na programação oficial do Natal em Natal. Então, isso eu acho um ponto positivérrimo da Prefeitura, porque é um projeto calcado em Artista Potiguar, calcado num circuito que não é das grandes mídias. É um circuito mais independente, como a gente fala mesmo, um circuito médio brasileiro. Então, acho bacana esse selinho da Prefeitura num projeto desse tipo. E a gente meio que abre as ações do Natal em Natal. Então, a gente está muito feliz, muito orgulhoso dessa edição de número 15. E se você foi, se você estava lá, ó, só amor por você, porque a gente está aqui junto nesse mundo e sozinho ninguém anda, não. Aí, eu queria falar sobre essa semana que vem aí, porque a gente, toda vez é isso, termina o Festival do Sol, é uma loucura, porque vai todo mundo para São Paulo, para o Sim São Paulo, que é o nosso grande congresso da música brasileira, da cultura, dos cenários independentes, onde está todo mundo. Todo mundo é produtor, é músico, é artista, é gente que trabalha com o mercado da música brasileira. E é sempre uma grande festa, uma grande farra, porque a gente encontra todo mundo. E vira sendo a festa da firma, sabe a festa final da firma da música? Pronto, é lá em São Paulo, Nassim. E esse ano, Nassim está muito especial para mim, porque além dos papos que eu fui convidada, eu vou participar de uma mesa sobre festivais, etc. Mas eu, particularmente, Ana Morena, pessoa física, instrumentista, estou muito feliz, porque eu fui convidada para uma atividade da Mia. Mia é música instrumental agora, a gente tocou com Camarones em Arasatuba, no Festival Música Instrumental. E eles estão convidando músicos para fazer uma noite da Mia, onde esses músicos convidados se encontram e fazem uma grande jam session. Gente, gente, sério, por que as pessoas que vão tocar comigo lá nessa jam session é nada menos do que Dan, do Lucas Estrela, o próprio Lucas Estrela, Esdras Nogueira, que era do Móveis Coloniais e agora tem um trabalho incrível solo, Macaxeira Scioli, do Munchako, e tem ainda o Eduardo Porto, do ATR, que é a Aeromoças e Tenistas Russas. Então eu estou assim, um pouco ansiosa, um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo, porque eles são uns queridos. E aí, falando dessa felicidade como instrumentista e tal, pela primeira vez eu fui indicada ao prêmio de melhor instrumentista aqui pelo Prêmio Hangar, que é um prêmio bem conhecido aqui na cidade, é um prêmio Potiguar. O Tal Migadelha foi indicado em várias categorias, clipe, música, disco e banda, ou seja, tem várias indicações e bacana isso, né? Reconhecimento, eu sou uma pessoa meio avessa a prêmio, porque eu acho que é muito difícil você dizer quem é melhor do que ninguém, mas é, do ponto de vista do lado de cá, é um bom reconhecimento, estou de boa com isso. E vamos lá, todo mundo é campeão, né? Aí, falando em prêmio, deixa eu contar. Eu também fui indicada ao prêmio como empreendedora cultural pelo WME, que é um evento realizado para dar visibilidade ao trabalho das mulheres na cultura e na música brasileira. uma coisa bem legal e eu fiquei muito surpresa, porque a gente está aqui no Nordeste, né? E a galera de São Paulo está antenada mesmo com o que a gente está fazendo e eu fiquei mega orgulhosa também. Então, eu estou cheia de premiação, mesmo que eu não leve nenhum, estou feliz demais, porque está reverberando e isso é bacana, isso emociona, assim, porque... E aí, eu queria só fechar esse Namorena News de hoje, só com mais um projetinho lindo, maravilhoso, porque a gente realmente só vai deixar para dormir quando morrer, sabe? Porque está uma loucura. E a gente finalmente vai pôr no ar o Pôr do Som e do Sol, que é um projeto no verão que a gente tenta muito fazer há muitos anos e esse verão vai rolar. Pôr do Som, que é um evento na praia, na Praia de Piranji, com vários artistas bacanérrimos, vão ser três domingos de janeiro. Vai ter a Academia da Berlinda, do Solto, Jéssica Caetano, Seu Pereira e Coletivo, Chico César, Luiz e os Alquimistas, A Tocha, Letrux, Orquestra Greiosa, Pote Guarabardo e Scarimbó. Ou seja, o do Sol está com a molesta também no verão e eu volto no próximo Namorena News, dizendo se eu ganhar algum desses prêmios, mas se eu não ganhei, está tudo bem. Já estou feliz e até lá.